Me apaixonei por uma menina, moça da cidade formada em medicina O pai dela é doutor e tem muito dinheiro, muitos prédios, muitas casas e é fazendeiro Mas eu não tenho nada, eu sou apenas filho do caseiro Mas ela sempre namorou, playboy, e dessa vez quer um vaqueiro Seu namorado anda só de lã de Rubem, e eu tenho uma simples saveira Playboy tem a pegada fraca, mas voz mesmo é a pegada do vaqueiro Ela se apaixonou, põe na pegada do vaqueiro A filha do doutor deixou a balada pro piseiro Ela se apaixonou, põe na pegada do vaqueiro Cançou da Landa e ouve da Costinha de Saveira Ela se apaixonou, põe na pegada do vaqueiro A filha do doutor deixou a balada pro piseiro Mas ela sempre namorou, playboy, e dessa vez quer um vaqueiro Seu namorado anda só de lã de Rubem, e eu tenho uma simples saveira Playboy tem a pegada fraca, mas voz mesmo é a pegada do vaqueiro Ela se apaixonou, põe na pegada do vaqueiro A filha do doutor deixou a balada pro piseiro Ela se apaixonou, põe na pegada do vaqueiro Cançou da Landa e ouve da Costinha de Saveira Ela se apaixonou, põe na pegada do vaqueiro A filha do doutor deixou a balada pro piseiro No piseiro, no piseiro, apaixonou Jais, você tá me tomando Vai, 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 Lara Catarine É cachaça, fumaça, tá todo mundo doido 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 Ei, gente, eu sou fera Na onda do piseiro, hein É cachaça, fumaça, tá todo mundo doido É cachaça, fumaça, tá todo mundo doido É cachaça, fumaça, tá todo mundo doido O DJ tá tocando na pista comandando A galera dançou O DJ tá tocando na pista comandando O piseiro parou e a galera mandou Tota tela Tota tela Tota tela A mala da mexe, a mala da peste Tota tela Tota tela A mala da bosta É de sofrer, tô comandando Vai, vai, vai Opa É cachaça, fumaça, tá todo mundo doido 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 O DJ tá tocando na pista comandando, o piseiro parou e a galera mandou Toda tela, toda tela, toda tela A mala da mexe, da mala da desce, dança tão fã Toda tela, a mala da bosta, é da sofé, trocando o paladão É gachaça, fumaça, tá todo mundo doido É Gai Sou Fera 2021! Vai, vai, vai! Ela foi embora, não quer mais saber de mim Não pensei na hora que fosse doer assim Ela foi embora, não quer mais saber de mim Não pensei na hora que fosse doer assim Carregou a cama, carregou os treco Não tem mais checo, checo, não tem mais checo, checo Agora é só boteco, agora é só boteco Anda dizendo que levei o pé na bunda Eu tô bebendo de segunda a segunda Sua gabunda carregou a cama, carregou os treco Não tem mais checo, checo, não tem mais checo, checo Agora é só boteco Agora é só boteco Agora é só boteco Agora é só boteco Vamos pro boteco, bebê, mas já sou fera Vai, vai, vai Ela foi embora, não quer mais saber de mim Não pensei na hora que fosse doer assim Ela foi embora, não quer mais saber de mim Não pensei na hora que fosse doer assim Carregou a cama, carregou os treco Não tem mais checo, checo, não tem mais checo, checo Agora é só boteco, agora é só boteco Anda dizendo que levei o pé na bunda Que eu tô bebendo de segunda a segunda Sua gabunda carregou a cama, carregou os treco Não tem mais checo, checo, não tem mais checo, checo Agora é só boteco Agora é só boteco Agora é só boteco Agora é só boteco Bora pro boteco, mas já é seu feira, bebê, toda Bora, bora Essa mina é do mal, ela é profissional, já chega aqui quando vai, vai, né, carnaval Sou mais um doidão criado na putaria, vivo torrando dinheiro noite e dia Gira, 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 calma aí, já tá na mira, não faz o movimento que o doidão atira Agora senta, levanta e senta, agora senta no 360 Agora senta, levanta e senta, agora volta no 360 Siga-nos no Instagram, já é sua feira oficial É nóis, vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Essa mina é do mal, ela é profissional, já chega aqui quando vai, vai, né, carnaval Sou mais um doidão criado na putaria, vivo torrando dinheiro noite e dia Gira, 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 calma aí, já tá na mira, não faz o movimento que o doidão atira Agora senta, levanta e senta, agora senta no 360 Agora senta, levanta e senta, agora senta no 360 Agora senta no 360 Agora senta, levanta e senta, agora volta no 360 Senta no 360 Senta no 360 Vai, vai, vai Respeito, véi Barreiro Quando eu bebo ele, eu fico bebo o ano inteiro Respeito, véi Barreiro Quando eu bebo ele, eu fico bebo doideira Barreiro E quem doente tava no baixa, o véi me levou, eu fui parar no hospital Doutor me receitou, eu entendi assim Pina todo dia, o ano inteiro eu bebi Tomei a cerveja do Zeca, pagodinho no boteco do Gustavo E quem bebi? Passei no cabaré, olha quem eu encontrei Leonardo e Eduardo perguntou Que briga eu tomei Respeito, véi Barreiro Quando eu bebo ele, eu fico bebo o ano inteiro Respeito, véi Barreiro Quando eu bebo ele, eu fico bebo doideira Respeito, véi Barreiro Quando eu bebo ele, eu fico bebo o ano inteiro Respeito, véi Barreiro Quando eu bebo ele, eu fico bebo doideira Oh, Taipão, sou Eu gosto muito O limãozinho fica melhor, hein Vai, vai, vai É Jairson, ô fera E quem doente tava num baixa sal Bem me levou, fui parar no hospital Doutor me receitou, eu entendi assim Pina todo dia, o ano inteiro eu bebi Tomei a cerveja do Zeca, pagodinho no boteco do Gustavo Gustavo, fiquei bebim Passei no cabaré, olha quem eu encontrei Leonardo e Eduardo Pega o dor Que pina eu tomei Respeito, véi Barreiro Quando eu bebo ele, eu fico bebo o ano inteiro Respeito, véi Barreiro Quando eu bebo ele, eu fico bebo doideira Respeito, véi Barreiro Quando eu bebo ele, eu fico bebo o ano inteiro Respeito, véi Barreiro Barreiro Quando eu bebo ele, eu fico bebo doideira Respeito, véi Barreiro Quando eu bebo ele, eu fico bebo o ano inteiro Respeito, véi Barreiro Quando eu bebo eu, eu fico bebo doideira Vai, vai, vai É Jason ou Fera Estou e tu vai